Seguinte, serra circular portátil, tá? Não necessariamente precisa ser uma bateria, não necessariamente precisa ser uma pequena. Sim, a mais popular realmente é a de 7 1 quarto, ok? Beleza, então. Como eu disse antes, seria a serra mais indicada aí para quem está querendo fazer cortes retos, madeira maciça, compensado, MDF. É uma serra extremamente versátil, que te permite você aliar aí com trilhos de caseiro, gabaritos, mesa de corte, entre outras coisas, e que vai te possibilitar realmente turbinar a sua serra, tá? Então, olha só, o que eu devo olhar antes de comprar a minha serra circular? Vamos falar aqui um pouquinho, primeiro, com relação a algumas características gerais, e depois a gente pode falar aí também com relação a tamanhos, ok? Vamos falar depois com relação a tamanhos. Primeira coisa que a gente precisa ver, para mim é característica geral. Quando você pega uma serra como essa aqui, que ela tem uma base, que é de chapa estampada, essa aqui é uma chapa estampada, tá? É uma, como se fosse uma lata, o que é uma chapa estampada? É uma lata que coloca numa prensa e ela molda, mas não deixa de não ser uma lata, ok? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma base assim, deixa eu ver se a minha webcam voltou. Não, não voltou, ela está fora de foco. Voltou, beleza. Então, quando você tem uma base como essa aqui, que é uma base de chapa estampada, naturalmente, todas as junções entre a base e o corpo são mais frágeis. Eles são também estampados. Então, você tem aqui, você tem torções, você tem vibração, aqui você tem um molejo, tá? Nessas junções aqui de trás, deixa eu só tirar uma, apesar dela ter dois estágios, mas deixa eu tirar a bateria. Então, essa junção aqui também acaba sendo mais frágil. Com isso, o que acontece? Muitas vezes, você tem uma base que não é estável. Você tem um jogo aqui. E quando esse jogo acontece, quando há esse jogo na base, entre a base e o corpo, olha, para você fazer cortes melhores, fica difícil. Realmente fica difícil. Tem como você atenuar o problema? Tem, por exemplo, pensando no movimento de corte que você vai fazer, para você não forçar a serra um pouquinho de lado. Então, do jeito que você começou, você vai pensar onde você vai passar com a serra e vai fazer um corte contínuo de uma vezada só, sem ficar parando. Porque cada vez que você para, você pega e ela dá um joguinho. Então, é importante você tentar fazer um corte contínuo, uma velocidade contínua que a ferramenta vá em frente e que consiga cortar, ok? Esse é o primeiro ponto e que eu, pessoalmente, prefiro as serras que vêm com uma base ou de alumínio ou de magnésio, que venham com aquela base mais encorpada. Por quê? Porque esses materiais, já por si só, por serem encorpados, eles vão fazer o quê? Eles vão absorver a vibração do motor. Nós temos boas serras aí no mercado que vêm com chapa estampada? Temos, temos. É a mesma coisa. Então, eu mesmo tenho uma Bosch de 2.000 watts. Mas, é a mesma coisa que uma base de alumínio? Não, não é. Então, hoje, talvez ainda seja uma das melhores serras portáteis que nós temos no mercado, mas que hoje o preço dela está lá em cima, ainda é a Makita 5007 MG. MG, que é a base magnésica. Eu tenho uma em Vitória, preciso resgatar essa também. Então, e tem a sua irmã e as suas primas ali de base magnésio na versão bateria também, que seriam até mais versáteis por serem bateria, mas não é o caso aqui agora. Então, quando você tem essa base mais grossa, você tem uma maior rigidez, porque todas as conexões vão ser mais fortes, mas, ao mesmo tempo, você tem uma melhor absorção da vibração. Então, você tem cortes mais limpos? Sim. Faz diferença na vida de um carpinteiro? Não. Faz diferença se você faz móveis rústicos? Absolutamente nenhuma. Entendeu? Agora, se você quer produzir, cortar MDF, compensado, ou até mesmo madeira, para você produzir os seus móveis, faz muita diferença. Agora, respondendo aqui ao Arthur, mais uma vez, e vale para todo mundo, o que dá para fazer para melhorar a sua serra, independente da serra que você tenha, e você tem uma boa serra e você quer melhorar a sua serra. Uma das coisas que fazem muita, muita, muita diferença está aqui dentro. Lâmina, lâmina, lâmina de serra. Isso faz muita, muita, muita diferença, tá? Do mesmo fato que faz lá na Tico-Tico, aqui também faz muita diferença. Por vezes, a lâmina pode fazer mais diferença do que simplesmente, às vezes, a troca de uma serra. Às vezes, você troca uma máquina inteira, mas a lâmina é ruim, não adianta nada. Olha, é sério, é muito triste. Olha, é por isso que, geralmente, as máquinas mais caras, as melhores, vêm com as melhores lâminas que o fabricante tem para a categoria que ela foi pensada. Então, é muito comum isso vir dessa forma. Por quê? Porque o cara quer entregar, o fabricante quer entregar o melhor desempenho no conjunto. Porque não adianta ele entregar uma lâmina, mais ou menos, numa máquina boa. Ele vai denegrir a sua máquina. Inclusive... Inclusive...